E aí, rapazinha, beleza? Meu nome é Caio Caran, seja bem-vindo ao meu vlog. Estamos aqui com o senhor Carboni Gegê. Sim, André Carboni, obrigado. Estou com vergonha, não consigo olhar para a câmera. Ah, ele está envergonhado, porque faz muito tempo que a gente não faz vlog, né? Então ele falou, ah, não dá para fazer vlog agora. Sim, exatamente. E aí, onde que a gente está hoje? Hoje a gente está no Festival das Luzes de Inverno. Tradução literal minha, obrigado. Basicamente a gente está no Canal Wolf Winter Lights. Isso aqui é um evento que acontece há 25 anos. Há dois anos não acontecia por causa da pandemia e outras coisas, eles fecharam. Mas aqui esse evento é focado em artistas. São mais de 20 artistas que botam a exposição de luzes aqui. O tema é luzes, né? O artista cria várias exposições em relação a luzes e eles expõem aqui, basicamente. São essas coisas que vocês conseguem ver aqui em volta da gente, entendeu? E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. É isso aí? É isso aí. A exposição vai estar aberta, é de graça a entrada, fica aberta até no próximo sábado, é isso? Sim, até o próximo sábado. Então para você que mora em Londres, vale a pena ir de graça. Só entra aqui para você curtir um pouco. Está um pouquinho lotado hoje, a gente está no domingo. A gente escolheu o pior dia para vir na exposição, mas era o dia que a gente estava livre. Vamos lá, então? Uhum. Vamos lá. Falar uma coisa. Meu dia já começou muito bem, tá? Eu cheguei aqui na exposição, eu estava de boa segurando a câmera, andando reto, um espaço gigantesco do meu lado, dos dois lados. O tiozinho veio na minha direção e se esbarrou em mim. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, moço, você não está olhando para você estar andando, não? Aí ele ficou com cara de bravo. Pronto, já comentei. Deixa eu virar, vamos ver a exposição. Eu não vou lembrar o nome de todos os artistas que estão expondo aqui. Depois eu vou botar uma lista do nome dos artistas para vocês verem. Mas pelo menos vocês vão ter uma noção. O senhor fotógrafo vai ficar tirando foto aqui, está vendo? Eu gosto de tirar foto. Enquanto eu fico gravando. Essas daqui são as árvores de Natal. Veja que da hora. Qual o nome dessa exposição? Tem um mapa aqui que está à noite e a gente não consegue ver direito. Calma aí. Eles deram um mapa para a gente aqui, só para vocês verem. Está vendo? Aí você consegue ver qual é cada exposição. Olha a 20, essa aqui, a Florissant Fierce. Eu acho que é isso. Não, não é essa não. É? Olha, tá. Essa exposição aqui que a gente está vendo é a Florissant Fierce da Jubilee Park. Vou pegar um ângulo mais distante para vocês verem melhor. Olha que louco. Tem várias árvores ali, olha. Muito bonita, né? Muito legal. Essa exposição, ela começa às 5 horas e vai até 10 horas da noite. Ela vai ficar aqui até o dia 28 de fevereiro, se não me engano. Ou dia 13 de fevereiro, segunda que vem. É, dia 28 de janeiro. Olha, está vendo? Essa aqui é uma das exposições, olha. Que é esse lago de luzes. Muito louco. Eles usam basicamente, usam aqueles visuais para atrair as pessoas, tá vendo? Olha, gente, olha, vem com fumaça, é muito legal. Ah, do outro lado está melhor. Olha só que da hora. Especialmente a gente. E aí, tem uma foto aqui. Tá bom, tá bom? E aí, o que você está achando da exposição? Muito cheio, mas é legal. Bonito as imagens, as luzes. Tem muito Covid, né? Eu entendi. Tá, vamos para a próxima exposição, então. Para onde que é? O mapa está aqui. A gente está na Jubilee Place, vai doer. A gente está exatamente no meio. Então a gente tem que andar. A gente tem que ir para lá. Para que faz... Essas três aqui. Para ir para lá, né? Acho que sim. Vamos dar a volta para lá. Vem. A gente está descendo aqui, ó. Para ver essa exposição aqui, ó. Que é a exposição do Luke Geron. Que é o globo de terra gigante. E como a gente pode ver, todo mundo quer ver essa exposição. Porque é a exposição. Vou levantar vocês. Para vocês terem uma visão melhor e ampla. Olha que legal. Que legal, né? Olha que legal. Olha, está escrito bonito. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que bonito. Esse aqui é a terra, certo? Aqui é onde a gente estava A gente tem... Tá, beleza Se a gente seguir esse lago reto aqui A gente tem várias exposições Mas ao invés de seguir esse lago reto A terra A terra tá aqui A gente tá aqui A gente pode ir reto nessa rua aqui, ó Virar Vai ter outras exposições pra lá Então vamos pra lá Vamos? Vem pra lá Tá a câmera aí Ele gravando é uma delícia, gente Você vê, né? Ele gravando é uma coisa de louco Fala que não é verdade Você gosta de ser gravado Para com isso Não, não Mas ele me gravando é uma coisa de louco Eu quero morrer com isso daí Eu tô tentando achar o mapa Pra ele ficar gravando a minha cara Pra lá A gente vai reto E se as pessoas deixarem a gente passar Tá friozinho agora, viu? Ó, agora tá 2 graus aqui Tá bem frio Deixa eu botar vocês no modo gimbal, né? Frente e outras exposições Qual o nome daquela exposição ali na frente? Não vou só tá mostrando aí É, eu acho que é lá em cima, vira? Número 5? Isso Continuando 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 Que da hora Cabá Vamos atravessar aqui a rua Olha que legal Eu acho esse bairro um dos bairros mais bonitos Nossa, eu gosto de bairros assim Com bastante prédios Acho muito bonito Ah, é touch free Hã? Touch free Mas não tá funcionando Tá verde Vamos Tá funcionando então Nossa, que legal Touch free agora Que chique É meu sonho Não tem que ficar apertando o botão mais Não tem que ficar apertando o botão pra atravessar o cenáforo? Sim Não gosta? Não Sabe aquelas pessoas frescas Que Elas Não gostam de tocar em nada depois do covid? É ele Entendeu? Algo em gel o tempo todo Olha só que da hora essa exposição Veja Qual que é essa daqui das luzes? Não sei É o que você me falou Continuou Aqui, ó É o dos quadrados Eu vi ela aqui em algum lugar Essa daqui, não? Sim Emergência by this loop Emergência by what? Emergência by this loop Montgomery Square Montgomery Square Olha que legal Na verdade a sua referência tá um pouco errada A gente não tá desse lado que você pensou que a gente estaria E aí, o que você achou dessa? Legal Bonita, né? Bonita, né? Seria da hora se a gente pudesse entrar dentro dela Ia ficar muito legal se a gente pudesse entrar dentro dela Deixa eu ver se eu consigo filmar ali dentro da porta pra vocês verem Minha mão está congelando Sua mão está congelando? Imagina a minha que tá segurando o bingo Você trazia a luva, viu? A dele... Não Eu não tô sentindo mais a minha mão A mão dele A mão dele Tá congelando, né? Eu tô segurando um bingo O tempo todo Nesse fio de dois graus E ele pode botar a mão delezinha dentro do bolso Ai, que frio Mas a mãozinha dele tá congelando Pode passar aqui? Acho que pode Também se não pode eu vou descobrir O carro tá parado, né? Que vem que vai abrir a catraca bem na hora Falei? Boceta Vamos rápido Nossa, que legal A vida não é perfeita Descosa aqui no canto Pra eu filmar aqui Olha o lago Olha que legal esse restaurante O restaurante fica do lado do lago De Canary War Ali tem uma Amazon Fresh Amazon Fresh é bem da hora Tipo Você compra online Eles entregam pra você Ou você entra na loja Tipo Você só passa na maquininha Você só passa na maquininha O sensor do seu cartão, né? Não o sensor O sensor da sua Amazon Conte Aí tudo que você pega ali Ele computa automaticamente E você só sai da loja Sem pagar nada Ele desconta diretamente Automático da sua loja Essa daqui, ó Muito louco Vale muito a pena Pra quem nunca Eu acho que no Brasil tem uma Mas é muito legal Não sei se tem Mas se tiver É muito legal ir lá visitar Foi uma vez só Porque é caro As coisas Amazon Fresh Mas a experiência é muito da hora Você está silenciosa? Por que você está silenciosa? Você estava lá atrás Você não quer Não Você estava lá longe Eu sei Mas o microfone está gravando Ah, você está falando Não, falando Continuamente Eu estou te abandonando É isso Mudou o esquema agora A gente gravou a vlog Agora A gente está mais chique A gente tem microfone, ó Deixa eu mostrar pra vocês A gente tem microfone Calma, eu estou mostrando pra eles O nosso microfone embutido Eu tenho microfone E ele também tem, entendeu? É, a gente mudou algumas coisas Ele quer ver as exposições Está sendo muito grosso com a gente Está vendo? Ele está sendo muito grosso com o público dele Qual a próxima Fale Gente, eu nem sei Será que é aqui? 15 Ele está perdido Glories Deus, é muita gente Eu vou mostrar pra equipe de youtuber Eu vou mostrar pra equipe pra vocês, ó Da hora Mas eu não vou pegar essa fila não Me desculpem Mas não agora Se mais tarde tiver vazio A gente pega Se não, a gente não vai pegar a fila não É só mão de cabo De luz, gente Não tem nada demais Vai, expresse essa indignação É uma fila gigantesca, gente Devia ter que ser cobrado 5 pounds Você ia ver Ia ter 3 pessoas na fila 5 pounds por pessoa Mas você sabe que tudo é de graça Todo mundo vai Não quer dizer que a pessoa seja pobre Quer dizer que elas vão Faz uma entrevista Nessas pessoas que estão saindo da fila aí, ó Pergunta Vai ser que nem aquela vez Que a gente foi no amendoim Que você queria tanto Aquele amendoim Nossa Ele me fez ficar numa fila Pra pegar 3 amendoins Tostados 3 Por quase 1 hora e meia Nessa fila Por quase 3 amendoins tostados E ele não quer ficar nessa fila Porque é coisa de pobre Mas ficou 3 Ah, sei lá o que que é Que é aquele negócio Pelo amor de Deus Ficou 1 hora e meia Pra pegar 3 chestnuts Tava um frio miserável E ele queria pegar 3 chestnuts Tá bom Vamos voltar ao assunto O foco das luzes Olha aqui, gente Olha que bonita Qual o nome dessa exposição? Forever and ever By Christian Lauren Forever and ever Para sempre E para sempre The Christian Lauren Sei lá qual a tradução É never É never pra sempre O que que é o nome disso? Nossa, ele tá tirando sal com a minha cara Meu Deus do céu Anima Anima, o que de quem? Vamos dar crédito pra pessoa, né caramba Tá aqui embaixo, que não? É É Toroy By this look Meu Deus Deixa eu ver esse mapa aqui Toroy By this look Olha o nome dessa exposição Olha o nome dessa exposição E ele tá dando o nome totalmente errado Que louca As pessoas às vezes me perguntam Por que que eu gosto de viver em Londres, né? Eu gosto de viver em Londres por causa disso Porque às vezes tem umas exposições aqui muito louca Olha que da hora isso aqui Isso aqui é muito da hora Olha que louca a camiseta das pessoas ali de luzes Filmagem gratuita Gostei da camiseta deles, ó Eles tão brilhando ali, ó Olha que louca essa camiseta deles Muito legal Eu quero uma camiseta que nem a deles Eles compraram essa camiseta especialmente pra tirar foto Ó, o que que você falou? Eles compraram essa camiseta especialmente pra tirar foto Sim, pra esse evento Eu quero uma camiseta igual Imagina que da hora Vendo um evento de luz Com uma camiseta cheia de bolinha brilhando Você combina Você já dá um match Olha, não seja tóxica Cuidado, é muito alto isso aqui Quase caí Eu não caí, não Gente, me desculpem, tá? Eu já vou avisando antecipadamente, tá? Me desculpem se vocês tão tremendo, balançando Eu ainda estou aprendendo a usar meu equipamento novo Então eu tô no modo loucura, entendeu? Hoje eu decidi sair pra filmar Eu falei, vamos sair E é isso que eu tô fazendo Eu tô filmando Mas Se acontecer a cagada de você ficar tudo shake Não liga não, tá? Pelo menos a qualidade do vídeo vai melhorar Porque eu tô filmando com a minha câmera Em vez de filmar com a GoPro E eu acho que vai ficar um pouco melhor a imagem do vídeo Vamos ver Vira Vira a câmera Tô brigando com ela Vai câmera, vira A gente tá passando a gente tem a parte do prédio Sim Ó, uma das outras posições é aquele círculo ali, ó Que tá ali embaixo Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor Peraí que eu peguei aqui Ó, esse círculo aí, ó São quatro, são três círculos Só esses três círculos aí Legal que ele reflete na água, ó Olha só que loucada Esse aí foi o mais bosta de todos, eu acho Eu achei bonitinho É só que tem um fundo contemporâneo, tá vendo? É o prédio totalmente no cru Entendeu? É, ali tem um gerador de energia ali no canto Que não dá pra ver direito na câmera É uma coisa bem contemporânea Nossa, isso é horrível, gente Vai, vai Você daqui antes me arrependa Ele tá sendo muito tóxico, gente Só pra deixar claro Ele tá sendo extremamente tóxico Olha o logo do City lá em cima, que da hora Vamos pelo lado esquerdo Atravessa a rua pelo lado esquerdo, porque... O que faz? Normalmente esse horário em Canal de Warf é bem tranquilo O que você fala? Em termos de carros passando Olha, eu gostei do canudo dela Por quê? Eu gostei do canudo dessa moça da frente Brilha? Não Por quê? Eu não entendi Vem que vê, olha o canudo dela Nossa Ele tá falando do canudo ali, eu não sei se vocês conseguem ver Tá destraçalhado o canudo do copo Tá totalmente amassado Parece que ela mordeu Parece que ela mordeu o canudo Aí ficou todo deformado o canudo Aí é isso que ele tá zoando Olha o logo da HSBC O André adora essa companhia HSBC Sabe tudo sobre ela Né amor? Foi rejeitado Como sempre Ele... Ele fez a entrevista pra HSBC Aí ele estudou a história inteira da empresa Tudo que você pode imaginar da empresa Ele estudou E... Ah, aconteceu Foi só um Google rápido ali Ah, para Você estudou Você só viu um monte de coisa da empresa Não seja mentirosa não Vai Não foi só uma hora Para de ser mentirosa Você ficou quase uns dois dias Vendo essa minha empresa Nossa Anotou até no papelzinho Teve um caderno Com toda a anotação dele Não seja mentiroso Agora você mudou o conceito Falou que não tinha estudado Agora tem que se preparar Eu sempre me preparei por uma hora Aham, sei Sei que você me preparou por uma hora E ninguém perguntou nada Então, antes que vocês falem alguma coisa Detalhe Ele estudou tudo isso pra nada É pra cá? Não é? Acho que sim Então vamos virar a câmera Não sei Veja o mapa Você tá com o mapa e não sabe? Ah, eu não sei É daqui que tem muita gente Meu Deus do céu Olha, tem gente Isso, vamos lá no escurinho Ver o mapa A câmera filma bem no escuro O que? Ah, é o prédio do Bartos Nem tinha visto Não tem dinheiro nenhum aí A minha conta do Bartos Sempre tem um zero Só a do Lloyd tem dinheiro Nossa, é rico É, mas é tipo negativo, sabe? Quantos bilhões, é isso? Manda seus bilhões pra todo mundo Nossa A minha conta do Lloyd É sempre menos dois Menos vinte Menos trinta Ela é super positiva Essa conta Ela sempre tá no negativo Ele que é rico A conta dele sempre tem dinheiro Nossa, gente Que chique Olha o tamanho desse prédio, cara Olha lá em cima lá O último andar Pra você ver Aquele saguão Nossa, é verdade Imagina se você tá lá no banco Imagina quanto dinheiro Esses bancos não tem, velho Claro É um banco, filho Cada transação nossa Ele rouba um dinheiro Outras posições aqui Descendo aqui Acho que aquelas luzes vermelhas Ali na frente Provavelmente Cara, tá muito feio Deixa eu ver quantos graus Tá aqui agora Tá num grau Tá muito feio A minha mão aqui Ela já congelou Já Próxima vez eu vou lembrar De trazer luva Muito louco Sabe aquelas viagens espaciais? Parece isso Vamos ver o outro lado agora Aqui tá o rio Ali tem umas pessoazinhas Um barquinho ali, ó Andando de barco Vamos ver o outro lado agora O André tá aqui perdido Pensando na vida Você sabe o que é aquele barquinho? O que é? Eu tive uma sauna Tem gente Todo sem camisa lá Deitada Sério? Que da hora Tá afim de vir uma sauna No meio do rio? Uma sauna não Tipo uma Jacuzzi É isso que eu quis dizer? É, é isso Uma jacuzzi Exatamente Isso aqui é uma das exposições, tá? Tentar filmar pra vocês Mais perto Basicamente O que eles fizeram aqui Eles colocaram um monte De espelho quebrado A luz bate nele E reflete No céu Aí fica refletindo assim, ó Fazendo esse efeito de Refletindo O maior problema de exposições Assim gratuitas É que principalmente Em final de semana Elas lotam Eu dou um conselho Bem grande pra vocês Se vocês quiserem Ir nessas exposições Tentem ir dia de semana Tentem planejar A semana de vocês Pra visitar aqui Dia de semana Porque aí Você pega menos fluxo de gente E vocês conseguem Se divertir E ver as exposições Sem ter essas pessoas Te empurrando E outras coisas Você vai ver A diferença é gigantesca Se você vai nessa exposição Por exemplo Uma segunda Uma terça Do que nessa exposição É um domingo É bem Bem lotado Mas em relação A exposição em si Eu tô gostando Eu acho muito bonito Esse show de luzes Contrastado com os prédios Eu acho que fica muito bonito É claro que teve Algumas exposições Que foram meio Falhas, né? Tipo aquela do círculo Lá dentro do prédio Tipo Sem noção Mas o resto Em geral Tá até que sendo Uma boa exposição Sendo bem agradável A única coisa Que irrita mesmo É isso aqui Basicamente É a quantidade De gente Que tem aqui Na minha frente Tipo E se irrita um pouco Mas tirando isso O resto É bem de boa Você vai querer pegar A fila? Não Vamos embora? Vamos pegar o trem E embora? Tem mais pra cá? A gente volta aqui amanhã É pointless A gente vai perder Um monte de exposição É melhor a gente pegar Desce aqui A gente volta amanhã aqui A gente vai parar Esse vídeo aqui agora Desculpa Foi sem querer A gente vai parar Esse vídeo aqui agora Porque tá muito lotado E a gente não tá conseguindo Ver quase nenhuma exposição Aí amanhã A gente volta aqui Pra ver o resto Certo? Manhã à noite A gente volta aqui A gente vê o resto Pelo menos vai estar Menos lotado do que hoje E a gente não vai pegar Trezentas mil filas Ele tá preocupado Porque eu pisei no tênis dele Não, não Pisei na minha sola Foi sem querer Meu senhor O que a gente vai fazer? Gente, ó Eu vou dividir isso Em duas partes, tá? Isso aqui é o que a gente viu hoje A parte dois Vai vir depois de amanhã Tá bom? Eu vou editar Essa parte um aqui agora E a parte dois Vai vir depois É, descendo aqui, André E a parte dois Vem depois Beleza? Aí a gente Consegue mostrar tudo Com calma Pra vocês amanhã Principalmente entrar Dentro dos espaços confinados E também Porque esse vídeo aqui Também vai ficar um pouco longo Vai ficar mais ou menos Uns 20, 30 minutos Pra não ficar cansativo Pra vocês Beleza? A gente lança Parte dois Depois de amanhã Essa é a parte um E a parte dois A gente lança depois Você que manda, chefe? Eu que mando Quer uma coisa pra falar Pros seus fãs Ah, pros meus fãs? Eu tô aprendendo A gente a filmar Calma Fala, hein A gente tá aprendendo A mexer no Gingles A gente é novo, tá? Dá uns pontos aí Por favor, pro garoto Vai, fala O que você quer falar Pros seus fãs? Curta, compartilhe Deixe o canal Deixe o canal? Deixe o canal? Qual a lógica? Tipo assim A gente tá filmando Isso aqui pra deixar o canal? Compartilhe E curta o canal Curta o canal Isso aí Peraí Calma aí que eu tenho que virar Calma, calma Ele tá virando Bom, gente É isso aí, rapazinha Essa aqui é a parte um Desse vídeo Do Anchor Lights Por favor, inscreva Compartilhe Não esqueça de deixar o like E é isso Até a próxima, rapazinha Tchau, tchau E aí Tchau, tchau